E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, eu venho testando faz tempo batons que fixa mais e aí eu comprei um kit na internet que eu acho que nem vem pro Brasil da NYX, comprei outras coisinhas aqui que é da minha rotina mesmo usar e eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo, então por favor fica até o final porque essas marcas aqui são espetaculares. Será que me segue no Instagram? Eu já tava sabendo já desses produtinhos que eu já postei lá, então se você quer saber de todas as novidades de todos os produtos que eu testo aqui, eu conto toda a minha experiência pra vocês lá no meu Instagram e se você quer ficar antenado sempre nas dicas aqui do YouTube, já se inscreva aqui, por favor aperta esse sininho de notificações, hein? Porque aqui nesse canal do YouTube rola todas as novidades de produtos importados e nacionais. Vou contar pra vocês a minha experiência com uma marca que é a segunda vez que eu compro porque eu não conhecia fui influenciada por uma blogueira que eu sigo, ela chama acho que Pele de Boneca, mas ela não tem canal no YouTube ela só dá dicas no Reels lá do Instagram. Eu amo as dicas dela porque ela fala bastante de pele oleosa ela fala bastante de acne porque realmente ela tem muita acne, muita pele oleosa, muitos poros dilatados assim como eu também e muitas de vocês que me seguem aqui tem também. Então eu fiquei sabendo que esse produtinho aqui ele regulava bem a oleosidade conforme for usando e ele cobre todas as imperfeições, parece uma base de cobertura alta, inclusive eu tô com ele hoje é o Bioderma, gente. Eu vou colocar ele na telinha, a câmera não tá focando muito bem, assim vocês veem o nome dele direitinho. É desse tubinho de bisnaguinha, tá vendo? Ele tem um filtro solar, além de ter o filtro solar ele tem tratamento mesmo pra oleosidade, pra quem tem poros dilatados. Produtos em um, né, já regula oleosidade. Na verdade é três produtos em um só. Eu amo esses produtos mais práticos pro dia a dia porque ele regula oleosidade, é filtro solar e é base praticamente. Isso aqui é base, gente, porque ele realmente tem todas as imperfeições de acne. Quem tem melasma também, olha, quem tá com manchas na pele eu super recomendo. Daí eu também fiquei pesquisando na internet um filtro solar em pó, porque agora chegou a primavera, verão e eu tenho a pele muito oleosa, quando chega o verão a minha pele fica pior ainda. Aí o que que eu fiz? Eu adquiri esse pó aqui que é da Adicos, vou também deixar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Eu amei, tá? É o número dois, o meu número dos dois produtos, ó, vem com a esponjinha, eu já usei ele. Inclusive tô com ele hoje, eu amei esse pó, ele deixa a pele muito aveludada, cobre muito as imperfeições também. Se eu quiser, por exemplo, usar só ele, então eu posso usar só ele, eu não preciso nem passar base. Sabe com aquele dia que a gente tá na correria e não dá tempo nem de passar base, nem de passar nada, a gente só passa um pozinho mesmo, uma máscara de cílios e sai de casa? Eu sou dessas, eu sempre tenho alguma coisa, minha vida é muita correria no dia a dia. E aí, meus amores, esse pó facilita a nossa vida, porque você passa ele e já é dois em um. Ele só não tem tratamento, assim, de oleosidade, pelo que eu saiba, né? Vou dar mais uma pesquisada sobre ele. Vou ver aqui na caixinha, ó. Ele é anti-oleosidade e antioxidante, então não deixa sua pele oxidar da acne, da cravo. Ele tem efeito mate, ele é um filtro de alta proteção, ajuda contra a luz visível, né? Ele chama Ivory, ou a cor que eu comprei, que eu sou muito branca, tá? Se for comprar, vê direitinho a sua cor. Tem no site que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês esse filtro solar. Eu amei, gente, vou usar demais, principalmente nas minhas viagens, que eu não gosto de ficar passando um monte de coisa na pele. Aí eu vou levar um corretivo, esse filtro solar em pó e não preciso de mais nada. E agora eu vou mostrar pra vocês outro produto que chegou aqui no Brasil e eu fiquei apaixonada. É a marca Kylie Jenner. Eu falo faz tempo daquela paleta da Kylie Jenner que eu tenho. Nem tinha Kylie Jenner no Brasil e eu consegui adquirir ela na internet. Aí eu tava louca pra testar. O batom da Kylie Jenner, tá vendo? É um kit que vem o batom e vem o contorno labial. Gente, fixa o dia inteiro isso aqui. O dia inteiro. Eu tava procurando faz tempo batom que fixa bem. E aí eu perguntei primeiro, né, pras vendedoras lá da Sephora, o que elas achavam, qual marca que fixava mais de batom. Aí elas me recomendaram esse. Eu comprei, ó, vem o lápis e o batomzinho, tá vendo? Gente, fixa muito, muito, muito. Eu comprei um kit da NYX também. Porém, o kit da NYX não fixa tanto, ele fixa só até 4 horas. Mas se você quiser um batom de alta fixação, eu não tenho paciência. Tava até pra trazer aqui pra vocês faz tempo. De ficar retocando batom durante o dia. Eu queria algo que fixasse mais. Principalmente que eu gravo vídeos aqui, aí às vezes eu paro ao almoço. Aí quando eu vou comer, eu tenho que retocar o batom. E eu não tenho paciência, gente. Eu quero já voltar pronta, sabe? Pra retornar a gravar os vídeos. Porque eu sempre tiro um dia da semana pra gravar vários vídeos aqui pro canal do YouTube. E eu queria um batom de alta fixação e um contorno. Eu amei. Com certeza eu vou comprar mais. Porque eu tô viciada nessa vibe de batons agora. Tô testando, gente, um monte de batom pra contar pra vocês aqui. Se presta, se não presta, se fixou, se não fixou. Pelo menos o resultado que dá na minha pele eu compro pra vocês. Aí comprei esse kit da NYX, ó. Tá vendo? Tudo marronzinho. E aí esse aqui tem os rosês, que é esses dois aqui, ó. E esses três marronzinhos. Pra contornar os lábios. Só que ele fixa só quatro horas, tá? Mas tem um preço incrível. Eu vou deixar o link aqui da Sephora pra vocês, aqui embaixo. Caso vocês queiram adquirir esses produtos, tem tudo lá nesse site. Chega super rápido. Eles ainda mandam amostrinhas que assim vocês conseguem conhecer outros produtos, né? Eu conheci uma marca de shampoo que eu uso muito, muito. Que é a da Kielni. Assim, gente. Com amostrinhas miniaturas que eles enviam. Assim a gente vai conhecendo mais marcas diferentes. Então, olha, eu arrasei nessas compras aqui. Deu super certo todas. Por mais que esses contornos labiais da NYX fixa quatro horas. Fixação tipo ok, né? Quatro horas é um bom horário, assim, de fixação de batom. Eu amei, amei, amei mesmo. Muito obrigada por você ter ficado até o fim do vídeo. Não se esqueça. Me sigam lá no Instagram. Porque a galera do Instagram já tava sabendo desses produtos. Porque eu falei lá pra eles. E todo mundo fica sabendo de diversas novidades que eu conto lá no meu Reels. E eu conto também lá no meu Storm. Então, me sigam lá. Também, por favor, se inscrevam. Aperta esse sininho de notificação. Porque assim vocês vão ficar sabendo de todas as novidades que rolam por aqui. E um beijo, meus amores. Até a próxima. E um beijo, meus amores.